Música Uma coisa que Raulindo me ensinou, meu pai e minha irmã Salete, que é uma pessoa que eu tenho como minha mãe ela é médica em Brasília há muitos anos, professora da UNB ela foi médica da Câmara dos Deputados e ela conhece muito Jutaí Magalhães a esposa de Jutaí é muito amiga dela e minha irmã disse que Jutaí é um homem de caráter, um homem de bem bem como a Derbal, que foi meu pré-candidato me apoiou, se esforçou comigo foi em todos os comércios, em todos os comícios em todos os locais a Derbal se esforçou, ele e Juninho, o filho dele e me pediram esse apoio para Jutaí eu não posso faltar, eu não posso ser ingrato com quem me ajudou então independente de partido eu hoje estou no PP PP de Carleto, PP de Robinho mas o meu apoio para senador, o meu voto para senador e do meu grupo político vai para Jutaí Magalhães Júnior em Capigrosso, 456 um grande abraço, conto com você e aí e aí e aí